Eu estou fazendo mais uma pesca de traíra hoje aí pessoal, vou começar aqui utilizando a Fire Stick, uma isca que está sendo muito boa nas minhas pescas, está pegando bastante então vamos começar com ela e a gente vai trocando na medida da pescaria, vamos pescar então Ah, será que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, a matilata na ferestíquia. Vamos lá. Vamos tirar a garaceia aqui. Vamos lá. Vamos liberar o bicho aqui. Vamos lá. 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 Excelente isca. Peguamos até tilapia hoje, né? Valeu e até o próximo vídeo. Vamos lá. 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 Vamos lá.